PANORAMA FM Nesse momento na hierarquia militar, o que significa? Anualmente nós recebemos centenas de jovens nos quartéis de todo o Brasil e esse jovem que vem da sociedade civil, ele então passa pelos treinamentos, aprendendo o dia a dia da caserna e também as técnicas militares, os tiros. E após esse período então de maturação, amadurecimento desse militar, então é feita a entrega da boina. Isso aí normalmente coroado após o primeiro acampamento. O que significa isso, coronel, para esses jovens e para suas famílias? Para os jovens significa um período já de maturação, já de conhecimento da rotina, das nossas atividades e com certeza para as famílias um motivo de muito orgulho dos seus filhos poderem estar aí nesse período já avançado, já dentro da caserna. Quantos jovens estão recebendo as boinas hoje? 198 jovens. E eles agora são o efetivo do 4º Batalhão de Engenharia de Combate? Isso. Conexão Itajubá, aqui, presente no 4º Batalhão de Engenharia de Combate, nessa entrega das boinas dos 198 jovens, que agora são de fato soldados do deserto brasileiro, para o orgulho das suas famílias, para o orgulho de todos eles, não é, coronel? Isso, isso. Obrigado. Começamos aqui com o coronel Giovanni Lajeano, que é o subcomandante do 4º Batalhão de Engenharia de Combate.